Olá a todos e bem-vindos ao Flipabooks e hoje é dia de Unhaul. Vou já começar com Harry Potter. Estes livros estão aqui na minha estante porque foram as edições que a minha amiga comprou e leu quando ela estava cá em Londres. Ela voltou para Portugal e não levou os livros com ela. Tecnicamente nem são meus e eu só os mantevo nas minhas estantes, mas sinceramente eles não fazem cá falta nenhuma. Eu tenho esta coleção tipo triplicada em Portugal, já li tudo mil vezes e eles só estão aqui a ocupar espaço, por isso vou doá-los. Pela mesma ordem de pensamento, tenho aqui os livros da Song of Ice and Fire, do George R.R. Martin, estes três volumes que era um dela, que ela leu, não levou, ficaram na minha coleção e não estão aqui a fazer nada. Eu tenho a coleção toda em português e li todos. Sinceramente não é uma série que eu tenho o mínimo interesse de continuar. So, bye! Temos aquela trilogia que possivelmente iniciou esta minha vontade de fazer um rol, que é a trilogia do Mark Lawrence com Red Sister, Grey Sister e Holy Sister. Eu tinha imensa curiosidade nesta trilogia, absolutamente de testar Red Sister, então acho que não me vou forçar a continuar porque há coisas mais interessantes para eu ler e que eu vou gostar mais. So, goodbye Mark Lawrence e também descobri que ela é um otário, por isso nunca mais vou comprar um único livro dele. Depois tenho o Off the Page, de Joe DiPico e Samantha Van Leer. Eu leio há uns anos atrás que estes livros eram super populares e eu sinceramente adoro a ideia por trás desta história, mas eu não vejo a ler isto nos próximos 10 anos, por isso, sinceramente, acho que o livro não precisa de estar aqui e sabendo que estou muito mais focada para determinado género de livros neste preciso momento e que preciso também espaço da minha estante, tenho a confiança necessária para retirar este livro das minhas estantes. Depois tenho o Infinity Sun, de Adam Silvera. Este livro é um arco que eu queria tanto, 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 tanto e lá consegui no IOLO do ano passado e depois li e foi tipo uma pura desilusão. Sendo esta a estreia do Adam Silvera em fantasia, apesar dele ter as boas intenções, a fantasia dele é uma fantasia bastante contemporânea e que não é de todo o que eu gosto. Eu gosto das minhas fantasias medievais, sem tecnologia, isto não é uma coisa que funcione para mim e não tenho a mínima necessidade de manter isto nas minhas estantes. Depois tenho Truthwitch, da Susan Dennard. Eu tenho estes livros em hardback, os dois primeiros em Portugal, o terceiro aqui em Londres. Eu simplesmente adoro Truthwitch, que liam-se-nos atrás. É uma série que eu me vejo a reler, até para continuar, porque eu nunca cheguei a ler o terceiro, porque já não me lembro das cenas, mas eu lembro-me absolutamente de adorar a escrita, a história e o ambiente. Por isso, eu comprei este livro só simplesmente porque eu adorava esta edição e eu gostava muito do livro, mas é uma razão super indieta para o fazer, especialmente porque eu não tenho mais espaço nas minhas estantes, por isso este livro vai ter que ir embora. 1984, do George Orwell. Este livro eu comprei porque eu pensei que ainda não tinha e depois tinha. Ou seja, eu tenho uma edição muito mais recente nas minhas estantes e comprei esta. Ainda estou, tipo, naquela indecisão qual é que eu vou desfazer, porque isto é, tipo, uma primeira edição. Este livro é, tipo, antigo, velho, de cenas, mas também é por esse mesmo motivo que eu tenho um bocado de reticência a ler neste. Acho que estas edições são fixas para manter nas estantes, tipo, vintage de cenas, mas não me sinto, assim, muito confortável a ler nestas páginas super velhas. É também mais uma daqueles livros que não há necessidade de ter duas cópias no instante, por isso vamos desfazer de uma. Temos dois livros do George Orwell. Eu devia, eu estava com uma piada quando comprei estes livros. Temos o After You e o Still Me, segundo e terceiro, que acabam, tipo, a trilogia que começa com o Me Before You, que eu li há anos e adorei. E tinha na cabeça que um dia ia continuar, mas, sinceramente, Filipe, será que há uma vez mais continuar? Não. Lembro perfeitamente que quando este livro ganhou os prémios do Goodreads, tipo, há dois anos, se calhar, ou há um ano passado, já nem sei, eu pensei, ah, Filipe, agora vais ler, porque vais ler isto e vais adorar. Ah, Filipe, não. Wolf by Wolf, de Ryan Grouding, oh, meu Deus, foi bastante desilusão para a ideia que prometia trazer. Podia ter sido trabalhada de uma forma tão mais intensa e interessante. Não sinto necessidade de manter este livro aqui, não planei ler o segundo que termina a ideologia, vamos desfazer dele. Life of Thy, do Jan Martel. Eu ainda tenho imenso interesse em ler este livro, mas, mais uma vez, é um caso em que eu comprei este livro duas vezes, porque a Filipe faz isso muitas vezes, esquece que já o tem e depois compra a duplicar. Portanto, eu tenho duas cópias, vou ficar com a outra e vou doar esta. Temos The Wizards of Wands, da Cressida Cowell. Este livro é lindíssimo por dentro e por fora e eu li, não gostei nada. Foi um dos livros que eu comprei em Nova York, na Book Off e, por um lado, dá a pena de o ver ir embora, mas, ao mesmo tempo, eu li e não gostei, por isso também não tenho necessidade de estar a ver se é de um instante e a sentir-me triste por não ter gostado dele, por isso, olha, vai ter que ir. Tenho Thing, do David Williams. Este livro foi uma compra tão impulsiva, tão impulsiva. Eu cheguei a dar o preço total por isto e para quê, Filipe? Para nada. Aliás, eu gosto de ler middle grades e livros para crianças aqui e ali, mas também temos de ter os certos limites. E este, sinceramente, eu não me vejo a ler. Aliás, eu cheguei a começar aí há uns tempos atrás e não é realmente o meu género de história. E vou doar a uma loja de caridade, certamente, a alguma família há de encontrar e comprar. E é uma criança há de ser feliz neste mundo. Depois temos Sweet Black Waves e Wild Savage Stars, da Christina Paris. Livros também que viram do YOL, que até estão assinados para mim. E eu comecei a ler este livro e quase que me vomitei. It was that bad. Não me vejo nunca a ler isto. Não tenho necessidade de me estar a forçar a ler livros que não acho que vão ser bons, quando tenho tantos outros que têm um mega, mega interesse. Uau, eu cresci tanto. Eu antes não era assim, mas uma pessoa evolui. E acreditem que isto é uma libertação para ter estas decisões mais assertivas em relação a livros. Porque, realmente, nós não podemos ler todos os livros. E mais vale admitirmos isso já, imediatamente, porque é para começarmos a ler, realmente, aquilo que nós vamos gostar. Depois tenho aqui o The Wicked Cometh, da Laura Carlin. Comprei este livro por causa de... E eu ainda me sinto estranhamente atraída a este livro. E eu estava aqui a folhar e isto até parece interessante. Mas eu pensei para mim, Filipe, alguma vez nos próximos 10 anos vais pegar nisto? A resposta é não. Depois tenho Child of the Prophecy, da Juliette Marillier. Eu li o primeiro e o segundo. E gostei, tipo, é uma história sólida, uma escrita fixe. Mas já lá foi, já passou, já mal me lembro e não me vejo a pegar na terceira, tipo, nunca. Então só está aqui a apanhar pó e a que faz passo de minha estante. Eu, às vezes, fico muito presa nos autores favoritos de outras pessoas e penso, ó, Filipe, vais ter que ler. Mas não, eu tenho que deixar essa filosofia de lado porque eu tenho que ler o que eu acho que vai ser mais indicado para mim. E apesar desta história ser boa, não é o meu jazz completo. Por isso está na altura de deixar esta história e ir para o outro lado. Depois tenho Our Kind of the World Killing, da Araminta Hall. Foi um livro que eu li e não gostei, assim, por ir além quase nada. É um jante de história que não tem nada a ver comigo e eu não sinto a mínima necessidade de manter este livro nas minhas estantes. Depois tenho The Skies Everywhere, da Jenny Nelson. E este livro irrita-me profundamente porque este livro tem uma temática muito bem trabalhada e depois tem o romance que é uma absoluta bosta. E eu odeio quando os autores têm uma coisa boa na história e na temática e depois arruinam tudo a tentar puxar romance para a narrativa. Uma pessoa não pode tolerar este triângulo amoroso da caca. So, goodbye, I don't need you. Depois temos aqui The Angel's Game, do Carl's Wieser Fawn. Este livro eu tenho uma edição diferente, eu comprei uma edição diferente, tipo maior. Isto foi propositado, eu tinha comprado esta, mas depois encontrei a outra que era melhor e decidi comprar na mesma e agora vou-me desfazer desta. Depois tenho The Taking of Any Thorn, da CJ Tudor. Eu não gostei particularmente deste livro, não tenho necessidade de o manter aqui. Não me vejo a ler mais nada desta autora porque este livro não me aqueceu minimamente. Só tenho pena de o dar por estar mais conectado à viagem que eu fiz a Praga no meu aniversário o ano passado, mas sinceramente não é o suficiente para estar a ocupar espaço no instante quando eu posso estar a comprar e a manter aqui livros que eu quero muito mais ler ou que já li e adorei. O último livro que eu me vou desfazer hoje é The Emperor's Blade, do Brian Stavely. Este livro foi um bocado muito bosta. Para já muita coisa não acontece na meia parte do livro, as personagens estão muito mal construídas e há aqui coisas que me irritaram profundamente e às vezes eu não percebo bem onde é que os autores foram buscar estas coisas. Tipo, I don't know. Não foi o meu jazz, não sinto necessidade de manter aqui, não vou continuar a série de certeza absoluta analítica por isso, adeus! Ok, tinha esquecido Autumn, da Alice Smith, porque já tinha poste este lado porque vou oferecer um colega meu mas também me vou desfazer deste que comprei uma loja de caridade e comecei a ler e vi que isto não era nada para mim. Isto de ser leitor e chegar ao ponto de fazer unhaul é um grande processo. Eu antes nunca me veria a fazer unhauls e no entanto, quando juntei estas espelhas todas senti-me altamente aliviada por tirar estes livros da minha estante. Não só porque não tenho que olhar para eles, para aqueles que li e não gostei, como não tenho que olhar para aqueles que sei que nunca vou ler. E tirar esse peso das minhas estantes é um alívio imenso e agora tenho mais espaço para outros livros! Yay! Obrigada por assistirem! Eu espero que este vídeo não vos tenha causado sofrimentos necessários, sejam pessoas que acham que unhaul é uma coisa que é imbecil para vocês ou, sendo que eu possivelmente fiz roast a um dos livros que vocês lerem e gostaram, I'm sorry! Nós vemos no próximo vídeo aqui no Flipabooks, por isso até lá! Goodbye!